Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, lições EBD adultos, a unidade da raça humana, quinta lição do primeiro trimestre de 2020, mais um pouco sobre esta lição maravilhosa, preciosa para todos nós. Ok? Uma continuação do vídeo seguinte sobre esta mesma lição. Atos capítulo 17, versículo 22 a 28, é o texto base da lição, que diz o seguinte, E estando Paulo no meio do areópago disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um sol fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Esse é um texto magnífico, certo? Muito interessante e importante para todos nós. o que Paulo está fazendo aqui, pelo amor de Deus? O que Paulo está fazendo aqui? Qual é a intenção de que estratégia evangelística é essa? E até que ponto uma certa estratégia evangelística é válida? subtópico 1, subtópico 1, subtópico 2, a unidade racial do ser humano, nosso comentarista começa dizendo ao contrário do que narram as mitologias pagãs. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs. eu não quero ser melhor do que os outros, nem mais sábios, mais inteligentes, não sou nada disso, certo? Mas eu acho que ele não prestou atenção no próprio texto que ele colocou como texto base, ele se passou um pouco, senão ele não teria feito esta afirmação, ao contrário do que narram as mitologias pagãs. E agora quem está certo? O nosso comentarista ou o nosso apóstolo Paulo? Nós estamos diante de um texto que quando nós lemos sem pesquisar, nós pensamos que é um texto inteiramente bíblico, puramente bíblico, puramente escriturístico, certo? Mesmo porque é um discurso do grande apóstolo São Paulo, apóstolo aos gentios, certo? Um grande missionário, grande pastor, grande propagador do evangelho, aquele que recebeu a revelação diretamente de Cristo, certo? Mas, há algo interessante nesse texto, certo? Que vai realmente de encontro a essa declaração aqui, ao contrário do que narram as mitologias pagãs. E é este versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Veja que citação interessante. Uma citação de alguém que não é judeu, que não é cristão, certo? E que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, quando escreveu essas palavras. autores gregos, poetas, que eram conhecidos também como teólogos, pois falavam a respeito de Deus, certo? Porque essa palavra também se refere aos gregos quando discursavam, quando escreviam e quando faziam seus versos a respeito de Deus. de acordo com o conhecimento deles, de acordo com a mitologia, com as lendas, de acordo com a cultura grega. E Paulo aqui fala, cita, melhor dizendo, textos desses homens que não eram cristãos, que não eram judeus, mas que eram gregos, e que eram filósofos, eram poetas, ou, no dizer deles, teólogos, certo? Porque, originalmente, o teólogo era aquele que falava a respeito de Deus, principalmente em versos. Em prosas e em versos, mas principalmente em versos, é aqui, a parte da literatura grega é em versos. E essas pessoas eram conhecidas também como teólogos, certo? A palavra essa aqui foi que autores cristãos, líderes cristãos posteriores se apropriaram para definir aqueles que estudavam a respeito do Deus judaico ou cristão, no judaísmo e no cristianismo. Paulo cita aqui, dois cidadãos gregos, aratos e cleantes, aratos e cleantes, ou cleantos, certo? Que viveram cerca de 300 anos antes de Cristo. E eles escreveram, eles versaram, eles discursaram a respeito do Deus único e verdadeiro, assim como eles conheciam, como definiam, criador de todas as coisas, certo? E ele diz, pois somos também sua geração, certo? O outro diz, porque nele vivemos, Paulo aqui juntou as duas frases dos dois cidadãos gregos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Algumas pessoas que estudam o grego e conhecem bem o grego, dizem que essa expressão seria bem melhor traduzida como não nos movemos, mas somos movidos. O que indica a soberania de Deus sobre todas as coisas? E a segunda parte, pois somos também sua geração, significa que todos nós provimos de Deus, ok? Do Deus único e verdadeiro, pois somos também sua geração. E Paulo cita isso aqui, não de maneira negativa, mas de maneira positiva, ok? Indo mais além, dizendo que esse é o Deus que ele anuncia. E mais interessante ainda, quando ele passa realmente a anunciar, ele aponta a Cristo, certo? Veja que interessante. Um altar em honra ao Deus, desconhecido ao Deus que não se pode conhecer. Que de certa forma é verdade, não se pode conhecer a Deus profundamente. Nenhum homem tem a capacidade de conhecer a Deus profundamente, certo? Nenhum homem tem essa capacidade ou esse poder. E Paulo continua seu discurso chegando até os filósofos que escreveram porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E ele acrescenta, como também os nossos poetas disseram, somos também sua geração. Certo? A primeira vista, quando nós lemos isso, nós pensamos que é um texto inteiramente bíblico, mas quando você vai pesquisar, você vê que são textos gregos de filósofos, gregos de poetas, gregos, certo? Falando a respeito do Deus deles, que eles conheciam, que eles adoravam, ou como eles denominavam ao próprio Deus. E um desses textos é exatamente um hino a Zeus, o que vem complicar ainda mais. Que Zeus, na cultura, na mitologia grega antiga, era considerado o Deus de todos os outros deuses, o Deus superior, o Deus-chefe, certo? Que estava acima de todos os outros, ok? O que parece, assim, um pouco confuso, mas se nós prestarmos atenção aos textos bíblicos, nas escrituras sagradas bíblicas judaicas e cristãs, nós vemos que os seres espirituais, sejam eles angelicais, certo? Que habitam o céu, ou os infernais que habitam, que seguem Satanás, os anjos caídos, também são designados na Bíblia como Deus, certo? É interessante que se observe isso, ok? É interessante. Geralmente, quando alguém via um anjo no Antigo Testamento dizia que tinha visto um Deus, certo? Mas não quer dizer que seja Deus de fato, apenas uma designação. A própria palavra demônio, certo? A palavra grega demônio significa Deus pequeno, certo? Se é que existe essa expressão que eu vou usar agora, um deusinho, certo? Tem esse significado, certo? Apenas com uma simples definição, não querendo dizer que são deuses de fato, e os escritores sabiam disso, tinham esse conhecimento, certo? A palavra daimônio, certo? Pequeno Deus tem esse sentido. E assim também em diversas culturas. O erro é que, nas demais culturas, realmente esses seres são adorados, cultuados como Deus, certo? O que é diferente no judaísmo e no cristianismo, certo? Porque nós só cremos no único Deus eterno, vivo, verdadeiro, poderoso, certo? Aquele que criou todas as coisas e todas as coisas estão abaixo dele, ok? Então, somente para ressaltar esse versículo, essa palavra, é que faço esse pequeno vídeo para complementar a lição anterior, certo? Não sei se eu tenho aqui algumas anotações, não tenho, certo? Mas, esses vocês podem procurar na internet, esses autores são gregos, áratos e cleantes, certo? Que falaram a respeito daquele que habita os céus e de quem nós dependemos. Veja bem, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus, realmente não somos nada. Eles tinham esse conhecimento, certo? Eles tinham essa noção, apesar de no seu panteão haver dezenas de deuses, certo? De dívidades, certo? Que o apóstolo Paulo condena, porque Paulo aponta apenas um e prega apenas sobre um, certo? E termina apontando para Jesus Cristo, o Salvador eterno. Pois somos também sua geração, assim afirmavam os gregos, que eles eram geração proveniente do Deus eterno, do único verdadeiro, certo? E Paulo toma esse discurso, essas poesias, esses versos de empréstimo, certo? De uma forma positiva e não negativa. E é por isso que eu perguntei no início até quando, certo? Nós podemos nos utilizar de algumas mitologias para, com a finalidade de anunciar o evangelho, com a finalidade de anunciar a Deus, com a finalidade de anunciar a Cristo. Até que ponto nós podemos anunciar? Paulo teve essa coragem, esta ousadia, esta audácia e soube utilizar muito bem, certo? Mesmo que isto venha causar confusão a alguns, já que os versos gregos que aparecem aqui se referem a Zeus, que era o Deus maior no panteão dos gregos, certo? E assim a Bíblia vai, às vezes, em alguns versículos, em alguns livros citando algumas palavras dos gregos, certo? Tito, capítulo 1, versículo 12, por exemplo, certo? O que é que diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, certo? Tito 1, versículo 12, que fala que são ventres preguiçosos, diz o seguinte, que um dos seus próprios profetas, disseram os cretenses, sempre mentirosos, pessoas ruins e glutonas, certo? E também, interessante, outra citação também grega, a gente lê rapidamente, a gente não estuda, não pesquisa, pensa que é limpidamente escriturística, bíblica, certo? Mas é texto grego, outra citação grega, certo? Primeira carta de Paulo dos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Isto é uma citação também grega, certo? De autores gregos, de livros gregos, certo? E uma outra citação pode ser, é também aquela que diz, que Jesus disse, um dia dirão, vós irão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Que também é grego, porque os gregos eram os que tinham esses profissionais dessa área de saúde, os médicos, ok? E aqui nós terminamos, certo? Este resumo, esta sinopse, ok? Então, até que ponto nós podemos usar elementos da mitologia, das lendas, para pregar o Evangelho com a finalidade de anunciar Jesus? Até que ponto? Certo? Depois da torre de Babel, da confusão de línguas, nós sabemos que havia um povo, ok? Um aglomerado de povos, de pessoas. Então, ali eles tinham conhecimento de quê? De um único Deus, certo? Era uma única língua, um único Deus eles tinham conhecimento. Apesar de que alguns nem adorassem, mas tinham conhecimento de um único Deus, conheciam tudo sobre a criação, sobre Adão e Eva, certo? Conheciam muito a respeito do Dilúvio, porque isso ia sendo passado oralmente, certo? Até que chegou um dia que foi passado por escrita, certo? Até por isso que todos os povos têm em seus registros, certo? Esses relatos do Dilúvio, por exemplo, da criação do mundo, da criação do homem, da criação da mulher, todos eles têm esse relato. O que acontece que é o passado tempo, eles foram acrescentando, os povos foram acrescentando, foram retirando, certo? Mesmo porque era passado oralmente, você sabe quando uma informação é passada boca a boca, sempre vai se aumentando alguma coisa, retirando outra, aumentando, retirando, retirando, aumentando, certo? E acrescentando, e é por isso que muitas vezes só o ponto principal é que bate com os textos bíblicos, com a essência. Você pode observar que a essência está lá, certo? Que a essência está lá. Houve o que? Um Dilúvio, certo? Mas cada povo conta de acordo com a sua cultura, de acordo com seus costumes, de acordo também com que os seus ancestrais foram retirando, acrescentando, certo? Devido a esquecer, ou quem sabe mesmo por querer acrescentar, certo? E também de acordo com a sua cultura. É por isso que os índios falam que foram salvos numa canoa e assim por diante. Como também todos têm o conhecimento de um Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas. É por isso que apesar das dezenas, ou centenas, ou milhares, ou milhões de deuses, de dividades, que possam haver em certa mitologia, em certas lendas de determinado povo, sempre vai haver um que está lá de cima, que está no alto, que é o responsável por tudo, que é o Criador de todas as coisas. A quem os outros devem respeito e reverência. Sempre vai haver, ou seja, a essência continua lá, certo? Ok? E aí o pregador tem que ser sábio quando entrar numa cultura dessa, o missionário tem que ser sábio, certo? Não deve considerar todas as coisas como coisas do diabo. Que às vezes, o missionário, por falta de conhecimento, tem prejudicado o seu evangelismo, a sua pregação do evangelho. Por isso, às vezes, tem sido expulso de determinadas culturas. Ou sua pregação não tem sortido efeito ou resultado por causa disso, certo? É o que vem acontecendo com alguns ao respeito do nome Allah, que é Deus, ou Allah, certo? Que muitos ainda consideram que não é Deus, mas, poxa vida, os árabes consideram como um único Deus verdadeiro, o Deus que habita os céus e a terra, Criador de todas as coisas, certo? E, além disso, as bíblias que já foram traduzidas para o árabe há muitos e muitos séculos atrás, certo? A palavra Javé, Jeová, certo? Foi vertida para o árabe como Allah, certo? Além disso, nas saudações diárias, certo? Deus te abençoe, certo? E por aí vai, Deus esteja contigo, está o nome Allah, que significa Deus, mas Deus do céu, Criador. Então, por que gerar confusão a respeito disso? E muitos vão ao cúmulo de dizer que é Satanás. Não sou eu que estou dizendo. Alguns dizem. Chega a esse absurdo. Por quê? Por que não se aproveitar da cultura do povo, já que diz que Allah é o Deus único verdadeiro que habita o céu e, a partir daí, começar a pregar o Evangelho, certo? É como na China antiga, Deus era chamado de Shang-Ti, ou seja, Supremo Imperador. A China, na época, era uma nação que tinha imperadores, mas havia um imperador maior nos céus. A esses eles denominavam o Shang-Ti, ou seja, Supremo Imperador, Imperador do Céu, Imperador Celestial. E por que não aproveitar, certo, esse gancho para, a partir daí, introduzir o Evangelho? Porque, além disso, voltando ao árabe, se é a palavra Allah, existem nações que não são árabes, mas a palavra Deus é Allah, certo? É bom também ter conhecimento a respeito disso, certo? Ok? Que Deus nos abençoe grandemente, poderosamente, ok? Bye, bye. Fica com Deus. Espero que isso seja de algum proveito para todos vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.